Um grave acidente envolvendo seis veículos deixou em estado de choque os frequentadores de uma sorveteria e de um quiosque na movimentada Avenida Major Amarante, em Vilhena. A sequência caótica de colisões registrada por um transeunte revelou o impacto do ocorrido. O caso aconteceu na última quarta-feira, dia 7. Tudo começou quando o proprietário de um escritório de contabilidade manobrava o seu veículo modelo Volkswagen Virtus para sair de ré de um estacionamento. Nesse momento, uma picape modelo Dodge Ram, que seguia em alta velocidade, colidiu violentamente com a traseira do Virtus. O Virtus, por sua vez, colidiu com o Fiat Palio, pertencente ao dono do quiosque. Em consequência da colisão, o Fiat Palio acabou colidindo com o Ford Ka que estava estacionado. A Dodge Ram fora de controle não parou por aí. Continuou sua trajetória desastrosa e acertou outro Fiat que estava à frente, além de uma motoneta bis estacionada na Avenida. No caminho, uma mulher que saboreava um sorvete em frente à loja foi atropelada pela caminhonete. A vítima precisou de atendimento imediato e foi socorrida pelo corpo de bombeiros. O motorista da Ram, aparentemente o responsável pela sucessão de acidentes, ficou preso na cabine do veículo, mas surpreendentemente não apresentava ferimentos graves. No entanto, testemunhas relataram que o homem, mesmo com escurações na perna e sempre ao telefone, teria se recusado a realizar o teste do bafômetro. A identidade do motorista e sua cidade de origem permanecem desconhecidas.